A CIDADE NO BRASIL Esse é um panorama sobre as tendências que temos na América Latina, o mercado latino-americano. Para isso, estamos usando os nossos dados mais recentes e já poderíamos começar. Então, começamos... Está um pouco... Eu sou um pouco baixo para enxergar isso. Começando pela demanda, o que podemos ver é que há um crescimento importante nos últimos anos, isso, em parte, se deve à pandemia da Covid, que criou uma necessidade de internet imediata no mundo inteiro, mas também se deve ao crescimento da infraestrutura digital na nossa região. Se olhamos para o futuro, digamos, 2025 em diante, acho que vamos continuar vendo um crescimento de largura de banda importante, mesmo que não seja no mesmo nível dos últimos anos. Então, aqui eu gostaria de continuar um pouco com esta questão, mas focando a América Latina e fazendo uma comparação com outras regiões do mundo. No gráfico da esquerda, vocês podem ver que a América Latina está mais ou menos no mesmo nível que a Ásia ou que o Oriente Médio e acima de regiões mais avançadas, como a Europa ou os Estados Unidos. No outro gráfico da direita, olhando para o futuro, vemos que a África vai continuar sendo líder em termos de crescimento, mas a América Latina vai fazer um bom papel. Vamos estar um pouco acima da média global, com uma taxa de crescimento muito importante. De onde vem esta demanda? Imagino que para muitos de vocês, isto não é uma surpresa, mas a grande maioria da largura de banda na América Latina se conecta diretamente com os Estados Unidos. Então, se vemos as rotas internacionais, vamos ver que sete das dez maiores rotas na região estão conectadas com os Estados Unidos, fazem conexões com os Estados Unidos. Então, para continuar um pouco com esse ponto aqui, eu gostaria de mostrar a vocês como comparar a América Latina nesta questão com outras regiões do mundo. E o que vemos aqui é que nós somos muito mais dependentes de conexões com os Estados Unidos que qualquer outra região. se olhamos para a Oceania, para a Ásia, vemos que nos últimos dez anos, a proporção de largura de banda conectada com os Estados Unidos caiu muito. E se focamos na América Latina, vemos que aos poucos esta proporção também cai. E acho que se deve também, novamente, ao crescimento de infraestruturas digitais e hubs regionais, como São Paulo, Santiago do Chile. E olhando para o futuro, depois de 2024, acho que vamos continuar vendo o crescimento dos hubs ou possível surgimento de outros hubs. E essa proporção de largura de banda conectada com os Estados Unidos vai continuar caindo. Então, quem é responsável por esta demanda? Nós, em Teal Geography, dividimos isso em quatro grupos, vocês podem ver aí. O primeiro são os provedores de conteúdo, temos Meta, Google, Amazon. O segundo são os ISPs, onde estão os carriers tradicionais, que vocês conhecem bem. O terceiro grupo são as redes de educação e pesquisa, e os quatro são as empresas. Bom, aqui temos uma situação bem interessante na América Latina, onde a maioria das larguras de banda vem dos ISPs, não dos provedores de conteúdo. Se comparamos isso com a Indraásia, com o Transpacífico, Transatlântico, vamos ver que a grande maioria dos casos de largura de banda, nesses casos, vem de content providers, de provedores de conteúdo. O que não podemos ver aqui são as taxas de crescimento. Na América Latina, vemos que os provedores de conteúdo estão crescendo muito mais rápido que os ISPs. Isso indica que a grande maioria da largura de banda vem dos provedores de conteúdo e não dos ISPs. Passando um pouco à questão dos cabos submarinos e a conectividade, aqui eu coloquei um mapa com os cabos da região e o que esperamos nos próximos anos. O que podemos ver é que há muito movimento agora no Caribe, na América Central, e, bom, no Atlântico em geral. Mas no Pacífico, não vemos muitos cabos planejados para os próximos anos. Esses cabos são necessários, não só pela demanda ou pelo crescimento da demanda, mas porque precisamos começar a substituir cabos velhos que temos na região. Em geral, os cabos têm mais ou menos 25 ou 30 anos de vida útil. Aqui eu coloquei uma lista dos sistemas de cabos ativos antes de 2002. Isso indica que nos próximos 5 ou 10 anos esperamos que uma boa parte desses cabos já não estarão ativos. E, bom, como a construção de cabos e a colocação leva vários anos, acho que já temos que começar a pensar como fazer para substituir esses sistemas na região. Então, passando aqui para os... Ou seja, passando... Depois de falar dos cabos, podemos falar da nuvem e dos data centers. Vimos muito crescimento na região, como mencionamos. Temos o Brasil, o Chile e o México como líderes, mas também podemos ver que há infraestruturas em outros países, como na Colômbia, no Peru e na Argentina. Voltando à demanda, com mais hyperscalers e mais data centers na região, acho que vamos ver um crescimento de largura de banda entre países da América Latina. Agora, vamos focar aqui nos on-ramps. Vemos aqui que São Paulo é líder na região em on-ramps. Podemos apreciar aqui que também há outras cidades brasileiras na lista, como o Rio, como Campinas. E outro ponto que é chave é que não há muitos países na região que ofereçam on-ramps. Temos só seis. Então, se você está no Paraguai ou no Uruguai, é chave poder se conectar com os nossos hubs regionais que ofereçam esses serviços. Em termos das zonas de nuvem, temos aqui o Brasil como líder, mais do dobro do Chile. Nós queríamos falar sobre o papel das empresas chinesas. No gráfico, podemos ver que o Huawei oferece cloud zones não só no Brasil, mas também no Chile, no México e no Peru. Em termos de regiões de cloud, podemos ver que o Huawei está empatado com Oracle na América Latina. Então, quando falamos de desenvolvimento de cloud na América Latina, é muito importante levar em conta o papel que terão essas empresas chinesas. Para fechar a minha parte, eu queria mostrar a vocês o novo brinquedo que nós temos em telegiografia, chamado Market Connectivity. A ideia era criar um índice com esses novos fatores, usando os nossos dados, além de dados públicos, para criar uma ferramenta para comparar hubs no âmbito mundial. Então, eu coloquei os três maiores de cada região. Em amarelo, podemos ver São Paulo, Santiago e Bogotá. Para continuar esse exemplo, digamos que eu quero fazer uma comparação direta entre São Paulo e Santiago. Então, eu posso usar esta ferramenta e selecionar essas duas cidades. E aí aparece um gráfico deste jeito. Visualmente, eu posso ver que, em termos de data center e de cloud, os dois são bem parecidos, mas em termos de preços, São Paulo é um pouco melhor do que Santiago. Eu posso continuar esse tipo de análise, incluindo outras cidades, como se pudermos compará-las nessas categorias. Talvez com esse exemplo, vocês talvez possam apreciar o que estamos fazendo aqui. Esta ferramenta não só nos deixa comparar as coisas, mas também, olhando para o futuro, nos ajuda a fazer projeções. na telegiografia. Com isso, eu fecho a minha parte. Agora sim, passamos ao Peter, que vai falar um pouco sobre os preços. Obrigado. Bom, quero falar um pouco sobre os preços, porque é importante o que está acontecendo com as transações, mas revela muito sobre as dinâmicas dos mercados na América Latina. Vamos passar um pouco para este processo. Isto é um termo para os milênios. Aqui temos os dados de preços da telegiografia, no estilo de São Diego dos anos 90. Começamos com os bit bandits. Os bandidos de bits, que, ou seja, roubaram o espectro de luz, mas estão deixando os nossos dados em cada lugar. E vamos atrás deles para entender melhor as dinâmicas dos preços de mercado. Vamos começar com o transporte. Temos aqui uma evidência, que é uma queda de 21%. O que significa isso? Estão dizendo que há muita concorrência neste lugar, então seria muito difícil descobrir qualquer número bit aí. Esta é uma referência na rota entre Miami e São Paulo, do transporte. Vemos que, com esses dados, usamos este gráfico para entender que para 100 gigas entre Miami e São Paulo, entre 2021 e 2024, a cada 100 gigas, o preço normal, a média ponderada, caiu durante este período. Hoje, vemos que 14 mil dólares para 100 gigas entre Miami e São Paulo é um preço típico. Há outros que são mais caros, um pouco mais caros, outros um pouco mais baratos, mas 14 mil hoje é mais ou menos o preço normal. Mas vai mudar, sempre muda. Dizemos que os preços sempre estão baixando e quando há mais compressão nos mercados, especialmente na rota principal, estamos falando aqui na rota da América Latina entre Miami e São Paulo, esta relação é muito forte. Então, os sistemas terminam, outros sistemas começam a operar. Há sempre um impacto que tem cada vez mais força, diminuindo os preços ainda mais. Então, outra prova desses bandidos é, bom, 12 mil e 700 dólares no preço de transporte. Talvez Google tenha a resposta que nós queremos. O que significa? Vamos a Santiago. Então, a rota entre Buenos Aires e Santiago é uma rota que não é no nosso mapa de estado do lado esquerdo, mapa dos cabos submarinos, mas também temos conectividade terrestre. Neste caso, é o que estamos mostrando para conectar os dois litorais de Atlântico e Pacífico. Segundo os nossos dados, esta rota é interessante para entender melhor a conectividade intrarregional na América Latina, internacional, entre países diferentes, mas dentro do mesmo continente. para 100 gigas, Buenos Aires e Santiago, temos aí o preço de 12 mil, mais ou menos seria um preço normal, mas há muitas variações. Alguns exemplos são bem mais caros, mas a maioria está nessa faixa mais barata, o que significa que cada vez há mais concorrência, há mais vendas nesse mercado e mais demanda também. Talvez nos próximos anos veremos mais ação neste mercado, no sentido de conectar as duas litorais com a nuvem do Google. Nós vimos, como foi mencionado, que a conectividade dentro da América Latina é algo muito importante que está crescendo de várias maneiras. Essa conectividade tem que existir para apoiar essas mudanças. E os preços no trânsito IP. Aqui temos 2 dólares. Esta é uma prova que deixaram. Estão deixando muitas provas no caminho. E diz que vale a pena ser um bom vizinho com 2 dólares. O que significa isso? Vamos para o Paraguai. No Paraguai, vimos que a situação de conectividade de trânsito IP relativamente está dominada pelo Brasil e pela Argentina. Chile e Bolívia também, mas especialmente Brasil e Chile. Aqui, para 10 gigas, o preço típico é de 2 dólares. Comparado com mercados como São Paulo, Bogotá, Buenos Aires, parece caro, mas se comparamos com os preços de Assunção há 2 ou 3 ou 4 anos, é muito barato. Ouvimos que isso também está caindo. Há mais investimento, há mais concorrência. E é o que acontece em muitos mercados. Quando há mais de tudo isso, os preços caem e a taxa de câmbio sobe. Fizemos comparação aqui com São Paulo há 4 ou 5 anos. estava em torno de 2 dólares. Em São Paulo, hoje em dia, custa 31 centavos, mais ou menos. Vai depender do contrato e de outras coisas. Mas vimos que há mais pontos de troca de tráfego em Assunção. Aqui também, em Cidades do Leste, o mercado do Paraguai está mudando. E com isso, nós vimos que historicamente, aqueles preços que eram caros, caros historicamente, seis, sete vezes mais caros do que no Brasil. Hoje em dia, são menos. Ainda continuam sendo mais caros do que os países vizinhos. Mas a diferença entre os preços caiu devido à situação de mais investimento, mais demanda e mais infraestrutura. Acho que é o último que eu tenho aqui. Vamos lá para o ano 2029. Vamos olhar para o futuro. Estamos dizendo que a hipoteca já vai ter sido paga até então. Esta é uma referência aos nossos dados de previsões de preços no futuro em termos de trânsito de IP. Aqui vemos preços de regiões do mundo, várias regiões do mundo. Aqui também, 10 gigas e os preços normais, típicos que vimos. Como quase sempre, os preços sofreram uma erosão bastante forte. Mas até que ponto variam? Na América Latina, temos variações. Vamos ver também variações nos próximos cinco ou seis anos. Segundo os nossos dados, até 2029, a taxa seria entre... A proporção seria de 18% ou 17% ou 18%. 18% ou 19%. podem lançar novos sistemas, pode acontecer muita coisa, mas isso faz sentido para nós por causa de vários fatores. A conectividade na América Latina significa muito, mas também sempre vai ser importante para os Estados Unidos, pelo menos pelos próximos 10 anos. Os dois lados funcionam da mesma maneira ou juntos, mas é impossível ignorar que a conectividade internacional até os Estados Unidos, especialmente até Miami, não seja importante para o mercado latino-americano. Então, vamos descobrir... Descobrimos os bandidos do Bits. Faltam sete segundos para terminar. Muito obrigada pela sua paciência e se tiverem qualquer pergunta, estamos aqui para conversar um pouco mais. Muito obrigada. 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 Tomás Lintz. Tomás Lintz. Sempre fala sobre erosão de preços. Quando vamos chegar? Ou seja, vai haver um momento em que vamos ter um centavo, o preço do mega no mundo inteiro? Será o preço no mundo inteiro? Você mostrou no ano de 2029. Eu sabia a resposta, eu não ia dizer isso sem saber. Não. eu não ia dizer isso gratuitamente. Temos que olhar para o passado. O que acontece é que temos um piso hipotético de preços, já um ponto em que avança além da capacidade de 10 a 100, ou seja, progressivamente. como chegamos a esse ponto e depois, como mágica, nós chegamos a uma demanda mais forte. Na Europa, por exemplo, nós conversamos sobre isso. Existe uma demanda para frações de centavos, mas até certo ponto, ou seja, não significa tanto assim. Matematicamente, sim, mas quando pensamos na escala de tudo, como vamos ampliar tudo isso, a resposta seria nunca. Nunca vamos chegar a esse ponto. Todo mundo pagando o mesmo preço? Não. Talvez vejamos uma situação de infraestrutura que permita algo assim. Muito obrigada. Olá, Sacoja. Olá, eu sou Jordano Morel da República Dominicana e eu tenho, na verdade, uma sugestão. Sempre que eu venho aqui aos eventos e eu vejo telegiógrafo, eu sei que vocês focam mais nos mercados um pouco maiores, nas análises argentina, Brasil e tal. Mas seria interessante adicionar algumas informações do Caribe, porque nós também podemos ajudar com isso. Nós somos fornecedores da República Dominicana, mas é simplesmente uma sugestão adicionar informações de trânsito, transporte no Caribe, porque há bem poucos atores e é bom saber isso, entender como está funcionando em outras ilhas e tal. Obrigada. Bom, eu queria dizer que o Caribe é importante, nós tentamos avaliar bastante, mas a dinâmica de cada país é diferente, há algumas informações, alguns dados mais sensíveis, então, nós sempre avaliamos isso, mas, para falar de São Paulo, São Paulo ou de Rio é bem diferente, claro. Não, exato, eu entendo, porque quando nós negociamos, às vezes, São Paulo está em um certo nível, mas é um local diferente. Obrigada. bom, agradeço muito a Juan e a Peter, porque essa sempre é uma das apresentações mais esperadas em todos os Lacknogs. Muito obrigada a vocês dois. e, dessa forma, então, encerramos o primeiro dia do Lacknog. Muito obrigada a todos por nos acompanharem. Vamos nos encontrar mais uma vez amanhã, 9 horas, com quem está participando do Hackathon de Milaknig, ou com quem queira participar, fazer consultas. E, 10 horas, começamos com o Fórum Público de Políticas. Aproveitem a noite de terça-feira e até amanhã. Aproveitem a noite e aproveitem a noite